Olá, como sugere o título desta edição, a ideia aqui hoje é oferecer um comparativo entre a JBL Boombox e a Harman Kardon Onix Studio 5. Porém, antes de começarmos, é importante que você saiba que aqui mesmo no canal já existe um vídeo comparativo entre a Studio 5 e a JBL Xtreme 2, que na minha opinião é a caixa que mais se assemelha a esta, tanto a nível de característica, quanto também em termos de valores a se ter em conta na hora de fazer a sua escolha. Dito isto, eu sou Alderson Assis e você está no Tecnovida, um canal totalmente independente onde eu trago conteúdos relacionados a fotografias, produções, audiovisuais e, como no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre dispositivos de áudio. Se você aprecia conteúdos de tecnologia ou mesmo gosta de estar bem informado sobre os mais diversificados assuntos relacionados a este tema, considere se inscrever aqui no canal ou mesmo em minha página no Instagram, pois a partir destas plataformas temos trocado bastante experiências bem bacanas neste sentido. Eu aguardo cada um de vocês por lá, agora chega de jabá e vamos para o vídeo. Bom, diferentemente do comparativo que fiz entre a Studio 5 e a JBL Xtreme 2, hoje aqui não irei detalhar todos os aspectos por detrás deste comparativo, afinal de contas a maior parte das ideias relacionadas àquele vídeo se aplicam também neste vídeo aqui hoje. É fácil de se imaginar que a JBL Boombox deixa para trás a Studio 5, tanto nos aspectos de construção, apresenta certificações que vão te deixar muito mais tranquilo quando o assunto for sair por aí. Ela não apresenta qualquer restrição quando o assunto é poeira ou mesmo líquidos no nosso dia a dia, enquanto a caixa da Harman não entrega nenhuma certificação neste sentido. Para muito além disso, a Boombox é uma caixa que também vai apresentar uma bateria que está em um outro nível de qualidade quando comparamos com a Onix Studio 5, podendo, no caso da JBL, passar facilmente da marca das 10 horas, enquanto com a caixa da Harman você vai ter entre 3 a no máximo 5 horas de utilização longe das tomadas. E por fim, no quesito qualidade sonora, há de se imaginar que a caixa da JBL, apresentando tanto os alto-falantes quanto radiadores passivos bem maiores que a caixa da Harman Kardon, vai certamente nos entregar uma sonoridade final bem mais alta do que a caixa da Harman, e vale aqui destacar que graças aos seus respectivos projetos de construção, no caso da Boombox, teremos uma sonoridade estéreo, enquanto com a Onix Studio 5 teremos sempre uma sonoridade do tipo mono. Muito bem, a esta altura você já deve estar se perguntando o porquê deste comparativo ser tão comentado, inclusive a nível internacional, e a resposta é simples. O fato é que a Onix Studio 5 é a caixa a ser batida quando falamos de qualidade sonora, principalmente quando levamos em conta a produção de frequências graves. Como podemos acompanhar no episódio anterior, a Onix Studio 5 sequer tomou conhecimento da JBL Xtreme 2 neste quesito, deixando a caixa da JBL no bolso, e os dois últimos fatores que você pode ter em conta favoráveis à Onix Studio 5 em relação à JBL Boombox, está em primeiro lugar em seu preço, que é consideravelmente abaixo de sua rival, e também em seu peso, que é praticamente a metade daquilo que pesa a caixa da JBL. Porém, esta é uma vantagem que eu considero ser meio termos, afinal de contas, se você pretende levar contigo a Onix Studio 5 por aí, você vai ter sempre que ter em conta de que você vai ter que carregar contigo este pequeno detalhe em sua bagagem. Bom, e mais uma vez, eu vou aproveitar o convite do meu grande amigo Luiz Carlos no Digdi, que novamente me convidou para ir à sua residência saborear aquela típica comida mineira, então a segunda parte deste comparativo continua por lá. Como de costume, recomendo a vocês que façam a utilização de algum tipo de fone de ouvido para enriquecer assim a sua experiência sonora. Apertem aí os seus fones e vamos nessa! Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom, e como já era de se esperar, as conclusões por aqui não são muito distintas daquelas ideias que lancei no início desta edição. Para a grande maioria das pessoas mundo afora, a JBL Boombox é seguramente uma melhor opção, uma vez que não apenas apresenta um melhor projeto de construção no que toca resistência à bateria, como também entrega uma sonorização final bem acima da Onix Studio 5. E este é sem dúvida um dos aspectos que mais interessa a grande maioria das pessoas quando buscam comprar um equipamento de sonorização portátil. Todavia, se você é daquele tipo de pessoa que não sai muito de casa, a Onix Studio 5 passa a ser uma caixa a se ter em conta, uma vez que não apenas custa bem menos do que a Albumbox, como também pelo fato de que ela realmente nos entrega uma sonorização muito prazerosa de se apreciar. Sobretudo, se você for um daqueles apaixonados por batidas graves, inclusive o meu grande amigo Lucas, ou maluquinhas, que recentemente detonou seus alto-falantes da Xtreme de primeira geração, está com forte interesse em adquirir esse dispositivo. Todavia, eu ainda não consegui me decidir se realmente vou me desfazer desse dispositivo ou se continuarei utilizando como sendo um equipamento para apreciar músicas mais em casa. Eu vou chegando novamente nos limites desse vídeo, campo dos comentários está sempre liberado a cada um de vocês, eu aguardo todos em uma próxima oportunidade, aquele forte abraço a cada um de vocês e tchau, tchau!